Índia Bela Altaneira descendente Da primeira gente Eva Guayagui Índia da tribo a flor Que abre as manhãs rubi Vê-los brilhar de amor Na aurora do ar ali Altiva sua fronte é uma fonte de plumas Sua língua é uma greste fama o deliru sul Seu colar descobre entre os dentes de pulmas Os seios da musa Vem me tirar o sul Altaneira descendente Da primeira gente Eva Guayagui A rebelde mulher Pra quem a selva é o mar Também sabe querer Também sabe sonhar Também sabe sonhar Amém